Marcos trabalha como motorista de aplicativo há seis meses, mas teve o carro roubado por dois homens depois de atender a uma corrida solicitada por uma mulher. Uma mulher pediu a corrida para pegar dois sobrinhos dela na rodoviária de Goiânia. Aí eu peguei e fui lá dentro da rodoviária, aí quando eu parei o carro, eles embarcaram. Durante o percurso, esses dois homens pediram para que o Marcos mudasse a rota. Pela segunda vez, ele disse que desconfiou de novo. Mesmo assim, continuou a viagem. Segundo ele, isso é muito comum, porque geralmente o passageiro conhece uma rota mais fácil ou então mais barata. Foi aí que, de repente, os homens pediram para que ele encerrasse a viagem, num ponto abandonado e vazio. Nesse momento, eles anunciaram, com uma arma na cabeça do motorista, que se tratava de um assalto. Os dois homens, então, levaram o carro do motorista. Depois que o carro foi levado pelos bandidos, Marcos encontrou o documento do veículo e também a habilitação dele, jogados no setor Negrão de Lima, aqui na capital, mas nem sinal do carro. Marcos agora olha desolado o local onde o carro dele ficava guardado. A garagem da casa está vazia. O carro, que era o único sustento da família, é financiado. E ainda faltam 38 parcelas para quitar o veículo. Para piorar ainda mais a situação, o carro foi financiado pelo sogro do motorista, que teve a intenção de ajudar ele e a filha, que está desempregada. A casa que o motorista mora com a família é alugada e o carro não tinha seguro. Agora ele não sabe como vai pagar as parcelas do financiamento, nem como sustentar a família. Agora está difícil. Eu desempregado, minha mulher desempregada, a gente está aí sem saber o que fazer. Marcos conta que antes trabalhava como frentista em um posto de combustíveis, mas deixou a profissão por causa da violência. Ele foi esfaqueado por um homem porque não tinha troco na hora de abastecer. O motorista já procurou a polícia e fez o boletim de ocorrência. Marcos espera que alguém veja o carro por aí e o ajude a recuperar o veículo. Para entrar em contato comigo ou com vocês da Record, porque eu preciso muito desse carro, minha ferramenta é de trabalho.